é porque não emprestou a blusinha azul é eu tô aqui gente para falar uma coisa no Instagram ao vivo minha pele está um pouco irritada porque eu tô cansado tô aqui na casa de Nestor a cara de Nestor vou mostrar vocês a cara da criatura tô aqui na casa dele meu amigo de 20 anos cabeleireiro que eu amo amo demais mas eu tô um pouco chato sim posso falar você quer falar o seu biquíni é meu Instagram eu posso falar cheguei aqui na casa de Nestor já era umas 11 e meia aí fiquei assim arrumando cabelo passeando tomei um café e assim esperando a pessoa fala assim que almoçar aqui aí você tá rindo né você tá achando engraçado como se preferir vou mostrar vocês a cara dele e aí gente eu vou dizer a vocês cheguei aqui às 11 e meia fiquei passeando né arrumando cabelo aqui na eu tô esperando ele fala assim quer almoçar aqui em casa e passou 11 e meia passou meio-dia já são que hora é essa já são 12 e 32 e ele não tocou no assunto de almoço aí eu pergunto a vocês você acha que uma pessoa dessa quer que eu almoço aqui na casa dele não sejam sinceros comigo como é que já é 12 e 32 eu tô aqui na casa da pessoa a pessoa tá no sofá olha a cara da pessoa parece naquelas orcas encalhadas na praia como é que já é 12 e 32 eu tô aqui na casa da pessoa a pessoa tá no sofá olha a cara da pessoa sei não quem toca em Euclides querido não sei é aí até agora não tô com o assunto de almoço quer dizer já tá quase uma hora da tarde eu sem almoçar na casa dele e ele no sofá Cira você Cira você acha certo Cira você que tá aí online Cira cheguei aqui tô contando aqui Cira que eu cheguei aqui na casa do Nestor 11 e meia ele não tocou em assunto de comida fiquei aqui disfarçando tomei um café e até agora ele não me convidou para almoçar você acha que uma pessoa dessa quer que eu almoço aqui então vamos ver se fizeram comida aqui na casa dele cardápio aqui vamos ver mas tem comida na mesa vamos ver aqui se tem oi lobão mix qual almoço de hoje igual de todos sabe ver aquela salada farinha não pode faltar e aquele arroz grudadinho que eu gosto feijão e aquela galinha um aqui abo mas eu não vou dar ousadia começar comida que ele não me convidou para almoçar né pessoa tá aqui há duas horas esperando para almoçar e ele não convida aí tá colocando aqui embaixo na conversinha que eu tô de regime todo regime estou mas regime significa pessoa não vai comer nunca minha gente boa tarde já já é tarde nesse sábado passando para dizer a vocês que eu vou estar hoje ela é a agenda Igor para mim dos shows né já tô aqui no salão de meu amigo nesse tô me arrumando toma boa de casa nova que vai me esperar cadê a agenda Igor obrigado ontem foi no de caldas hoje eu vou estar em poço da pedra casa nova atenção poço da pedra meus amores e amanhã vou estar em curaçá turma boa de curaçá que me espere um beijo no coração de vocês tem um bom fim de semana a gente se vê no show esperando que não estou aqui me convido para almoçar que com essa cara dele sim isso vai ter almoço já não já fotocou as panelas e você vai ficar sentada aí é sim vamos vamos comer tô com fome também como é que você mandando desligar meu instagram é você quer mandar no meu instagram você é linda viu filha fala aí da pizzaria delivery que vai abrir a propaganda é a pessoa de casa já falei que você tá abrindo ai você não já tá falando você é ignorantezinha viu filha deus bem já afinal da sua mãe é uma pessoa tão educada e você nasceu assim grossinha igual a parede de igreja da mirandela viu que você é fofa fala fala você que você é bom de propaganda vamos fazer aqui minha gente meu amigo Nestor Rocha de Araújo tá abrindo uma pizzaria sabor em casa né e ele vai receber algumas pessoas em casa em breve mas de antemão vai fazer delivery aguarde no meu instagram fazer uma propaganda pizza caseira com muito carinho aquele sabor realmente de casa viu né estou passando um tempo na itália e agora vai fazer essas massas extraordinárias pra gente beijo precinho ó Gil beijo Débora beijo Ana beijo Leidiane beijo meu amigo Edmar Calista aquele abraço pra você a gente se vê